O Superior Tribunal de Justiça condena a ex-presidente do Tribunal de Contas do Amapá e o conselheiro por desvio de verbas públicas. A Corte Especial do STJ analisou o caso dos dois magistrados que foram investigados pela operação Mãos Limpas, acusados dos crimes de peculato, ordenação de despesas não autorizadas e formação de quadrilha. De acordo com o Ministério Público, os desvios eram feitos por meio de saques de cheques na boca do caixa da conta corrente do Tribunal de Contas do Amapá e também por meio de reembolsos indevidos de despesas hospitalares e médicas, pagamentos de salários e passagens aéreas para pessoas que não trabalhavam no órgão, além do recebimento de verbas remuneratórias sem o devido respaldo legal. A Corte Especial do STJ condenou o ex-presidente do Tribunal de Contas, Júlio Miranda, a 14 anos e 9 meses de reclusão e o conselheiro, Amiralo da Silva Favacho, a 6 anos e 11 meses, ambos em regime fechado. A ministra relatora, Nancy Andrille, apontou que, ao contrário do que sustentou a defesa, as investigações não foram deflagradas exclusivamente após denúncia anônima e foram devidamente fundamentadas, o que afasta o pedido para anular a ação penal. A ministra afirmou ainda que o crime de peculato foi caracterizado porque haviam assinaturas dos acusados em cheques que tinham como emitente e beneficiário o próprio Tribunal de Contas e eram feitos para obter dinheiro em espécie na ponta corrente do órgão, para ser contabilizado genericamente como outras despesas variáveis.